Pois é, como eu falei, o Brasil teve essa noite longa e de muita angústia. A morte do ator Domingos Montanher nas águas do Rio São Francisco comoveu todo o país. Aqui em Sergipe foram horas e horas de expectativa até a localização do corpo e ainda muitas horas até a chegada aqui no IML. Confira como foi. No quarteirão onde fica o Instituto Médico Legal foi montada uma barreira de segurança. Policiais militares, civis e agentes de trânsito faziam a guarnição da área. No local, muitos curiosos e admiradores do ator que queriam dar o último adeus. Eu admiro muito este homem. Ele é uma pessoa de Deus, por isso que São Francisco abraçou e levou. Era um ator que vai fazer muita falta a gente nas novelas, então Deus bota ele em um lugar que seja feliz para onde ele for. Acho que o Estado de Sergipe está de luto, né? Alagoas e o Brasil todo. O corpo do ator saiu por volta das 10 horas da noite da cidade de Canidero, São Francisco, no sertão de Sergipe. Chegou ao Instituto Médico Legal em Aracaju, uma e meia da manhã. Familiares e produtores tentam adiantar os trâmites dos documentos para liberar o corpo. O IML já divulgou o laudo. A causa da morte foi afogamento. Afogamento em meio líquido. O corpo do ator Domingos Montanier foi encontrado após uma tarde inteira de buscas no Rio São Francisco, no município de Canidé, sertão de Sergipe. Helicópteros do grupamento tático aéreo, polícia militar e corpo de bombeiros fizeram buscas com a ajuda de pescadores. No início da noite, equipes de busca localizaram o corpo do ator de 54 anos, preso nas pedras a 17 metros de profundidade. Domingos Montanier havia acabado de almoçar e foi mergulhar em uma região de pedras, em uma localidade conhecida como Prainha. Durante o mergulho, ele não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga estava com o ator e pediu ajuda. Um dado que levou em consideração é porque ele estava unilateralizado por conta da correnteza entre duas formações rochosas no Rio São Francisco. Então, isso nos leva a crer que realmente houve um arrasto por parte desse ator pela correnteza, que no local é muito forte. Em depoimento à polícia, a atriz Camila Pitanga disse que os dois foram até uma pedra e mergulharam no rio. Ao perceberem a forte correnteza, nadaram de volta. Camila tentou segurar na mão do ator, mas a correnteza o arrastou de volta para a água. Domingos Montanier estava em Sergipe para gravações da novela Velho Chico. Ele deixa esposa e três filhos. Olha, é muito triste essa história, como não se comover, não é? É só lamentar, perde a dramaturgia brasileira. O Domingos Montanier nasceu em São Paulo, mas tinha a cara do nosso povo, né? Tinha a cara, o jeito nordestino, era um apaixonado pelo Rio São Francisco. E aí a vida imitando a arte. E aí